Bom, presidente, eu venho apresentar as emendas que vai para a comissão, para as comissões, e certeza que será pautada na próxima sessão essas emendas. Desde 2014, eu venho apresentando emenda para regularização fundiária, para constar como meta e prioridade, e emenda do benefício servidor. Então, eu vou ler as emendas que eu vou apresentar. Primeira emenda, aditiva, presidente, ao artigo 9º, inciso 3º, eu quero colocar. Concessão de benefícios ou vantagens que promovam a equiparação salarial dos ocupantes de cargos efetivos de atendentes de educação e técnico pedagógico desportivo. Mais uma emenda aditiva, presidente. Artigo 9º, parágrafo 3º, eu quero colocar o inciso 2º, porque, muito embora, aqui na audiência pública, o Mola, que é técnico, disse que estava previsto na LDO, não está previsto na LDO, a garantia do reajuste inflacionário, pelo menos na inflação em 2017. Reserva de dotação pertinente e suficiente pelo valor estimativo da inflação, das remunerações dos funcionários públicos ativos e inativos, na forma do inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal, para garantir para o prefeito não ter desculpa de falar que não estava ou na legislação eleitoral como esse ano, e eu falei isso para ele. Ou que, quando na segunda discussão, ele falou que não estava na LDO nem no PPA. Então, isso aqui, servidor, é para garantir o seu aumento do reajuste inflacionário. Emenda modificativa de regularização fundiária. Artigo 2º, parágrafo 2º. Além das metas alincadas no anexo de que trata esse artigo, a administração priorizará os programas para regularização fundiária. Mais uma emenda, presidente. Artigo 2º, parágrafo 3º. A emenda aditiva também. Além das metas de que trata esse artigo, a lei orçamentária deverá prever a concessão de benefícios e a capacitação profissional dos servidores públicos. Vereadora Janaina Balares. Por que essas emendas? Só um minutinho, vereadora. Tem mais alguma outra emenda? São as quatro emendas. Então, as suas quatro emendas serão encaminhadas às doutas comissões. Para a elaboração de e parecer. Então, gente, por quê? Em 2013, quando eu tentei colocar aqui o vale-refeição, a Câmara alegou ao jurídico que era inconstitucional porque não estava previsto na lei de diretriz orçamentária, certo? Em 2014, eu propus, na lei de diretriz orçamentária, o benefício ao servidor. Foi votado contra, não consegui. Em 2015, a mesma coisa, foi contra. Então, agora, esse ano, eu quero colocar de novo. Falei para o prefeito, ele fez a explanação, mas a prioridade dele é obras, não tinha investimento em gente. E eu dei um exemplo pontual, um único. Podia ter vários, tenho vários, mas eu vou dar um por causa do tempo, para vocês entenderem. Eu falei, prefeito, a sua administração paga quase mil reais de aluguel num ônibus, com a verba da educação por dia. Quando uma atendente de educação que cuida das nossas crianças ganha isso por mês, isso é ou não é inversão de prioridades? Fica aqui para vocês que estão assistindo ao vivo, que eu coloquei, para vocês analisarem. É ou não é? Só isso. Eu acho que está na hora, se economizasse nesses gargalos, com certeza sobraria dinheiro para investir em gente, em regularização fundiária, que a pessoa quer ter o documento da sua casa. É o sonho de cada um aqui. É questão da cidadania. É da cidadania para a nossa gente regularizar as casas, as propriedades dos nossos munícipes. Essa desordem da falta de regularização fundiária beneficia alguém. Beneficia os grandes grileiros dessa cidade, que até o final do ano vocês vão saber os nomes, aqueles que são donos das grandes glebas. Tem que dividir. Tem que dividir. Para ser bom de verdade, tem que ser bom para todo mundo. Bom dia.